Graça e Pai da Paz da Paz da Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico e Pedagogo Carlos Alves E seguir as redes sociais abaixo A nossa meditação diária hoje fica em 1 João capítulo 5 versículo 16 Que diz Se alguém vir seu irmão cometer pecado Glória a Deus, aleluia Que não é para a morte Orará E Deus dará a vida àqueles que não só pecarem para a morte Há pecado para a morte E por este não digo que ore Glória a Deus, aleluia João refere-se a um tipo de oração dentro da vontade de Deus Em que temos certeza de que ele atenderá A oração pelos cristãos espiritualmente fracos Que necessitam das orações do povo de Deus Para ministrar a vida e a graça As instruções sobre esse tipo de oração são as seguintes Primeiro, essa pessoa carente de oração Precisa ser irmão Ou seja, um cristão que não quis pecar Deliberadamente E cujo pecado não foi rebelião Deliberada contra a vontade de Deus Assim sendo, eles não cometem pecados para a morte espiritual Romanos 8, versículo 13 Ainda tem vida espiritual Mas espiritualmente fraco Está arrependido E deseja libertar-se de tudo quando desagrada a Deus Mas precisa de ajuda Para vencer o poder de Satanás e do pecado Dois Para pessoas assim A igreja precisa orar Para que Deus lhe dê vida Aqui, vida E significa uma restauração Do vigor espiritual E renovação da graça de Deus As quais estão sendo prejudicadas pelo mundo E pelo pecado Romanos 8, 6 2 Coríntios 3, 6 1 Pedro 3, 7 Deus promete que atenderá essa oração E 3 Para quem antes foi crente E agora cometeu pecado Para a morte A igreja não pode orar Com a certeza Que Deus dará mais graça E vida a essa pessoa Esse tipo de pecado Envolve a transgressão Envolve a transgressão Deliberada Provento Desobediência Contínua A vontade de Deus Aleluia Tais pessoas Tais pessoas Estão mortas espiritualmente E somente poderão receber a vida Caso se arrependam do pecado E voltem para Deus E voltem para Deus Romanos 8, 13 Glória a Deus Devemos orar Para que Deus Dirija as circunstâncias Da sua vida De modo Que tenham Uma oportunidade Propícia De aceitar De novo A salvação de Deus Em Cristo Então o Senhor é claro Tem Orações Que podem servir Para libertar A pessoa do pecado Tem pessoas Que fazem pecado Para a morte E pecado Que não é para a morte Mas o Senhor Vai dar O discernimento Para conosco Pecar contra o Espírito Santo É pecado para a morte Você blasfemar Contra o Espírito Santo Não tem oração Que vai dar jeito Né Que o Senhor Vem te dar discernimento Neste dia Em nome de Jesus Medite nessa palavra Que eu acabei de ler Mais especificamente Amém Que você venha Ter sabedoria E discernimento Que o Espírito Santo Venha abrir Os seus ouvidos Espirituais E o seu intelecto Que você venha Dar o culto Racional Para Jesus Cristo Se você Ainda não Assentua Cristo Como seu único E suficiente Salvador Faça-o ainda hoje Porque só Jesus Cristo É o caminho A verdade E a vida E ninguém Vai ao Pai Se não for Através de Jesus Cristo A salvação Ela é individual Ela não depende De pastor De presbítero De diálogo De evangelista De missionário Depende de você Tome uma posição Siga o alvo Que é Cristo Não olhe para o homem Que você venha Guardar a palavra Do Senhor Na tábua do seu coração Que você venha Consagrar-se Orar E jejuar Que neste dia O Senhor traga Cura Salvação Libertação Portas de emprego Renovo Causas justícias Deliberadas E que você venha Liberar o perdão Em nome de Jesus Que o Senhor Vem te guardar Neste dia Em nome de Jesus Graça e paz Amém Amém